Oi, oi, oi! Hoje é aqui transmitindo direto do nosso estúdio via direta, onde o incrível acontece. Hoje nós viemos te convidar você, nossa amiga e cliente, para participar e conhecer o nosso universo. Toda primeira quinta-feira do mês, nós vamos gravar o nosso programa aqui direto do nosso estúdio. São muitos sorteios, são muitas novidades, então chama todo mundo para participar. Chama todo mundo que você conhece, que eu tenho certeza que vocês vão amar, que vocês vão ficar surpresas. Então, vem comigo que eu vou te mostrar. Tchau, tchau! Tchau, tchau!